Música Muito boa tarde pra você que está aí sentadinho, curtindo a Geração Gazeta nesta sexta-feira maravilhosa. Coisa boa é sexta-feira e comida gostosa, hein Zé Zé Zé? Sexta-feira você não almoçou ainda, então se prepare porque tá chegando o gourmet da Geração Frutos do Mar, gostou? Ai maravilha, minha preferida Zé Zinho. Eu sei, Mariana, você é enjoada Mariana Tavares. Eu sou chata. Vamos curtir? Agora, por favor. Comida cubana na tela do Geração pra vocês, hein? Cá estou eu aqui no restaurante Sabor Cubano, tomando a minha pina colada. Que é uma delícia, cara. Tudo bem, meu amigo Brian? Tudo bem, meu amigo Zé Zinho Kennedy. Você tá famoso, hein meu brother? Não, mais que você não. O que você sente saudade em Cuba? De a família, os amigos, de a rua, me entende? De as mesmas festas assim entre nós. Agora é o seguinte, tem novidade aqui no Sabor de Cuba, não tem? Sim, sim. Na próxima semana vem um chef cubano que está chegando, me entende? Orlando, um bom chef para com novos pratos, me entende? Vamos fazer outra espécie como de mini cardápio, me entende? Com novedades. Mas você sabe que toda vez que eu venho aqui eu tenho um desafio pra você, não é isso? Claro, claro. E hoje você tem que preparar um prato especial pra quem tá em casa, porque olha, esse horário, uma e pouco da tarde, eu tenho certeza que quem tá em casa tá começando a sentir muita fome. Então vamos para a cocina. Vamos preparar o quê? Vamos preparar um prato que se faz muito lá, que é delícias do mar, com puros produtos de mar, me entende? Que é grilhado. Delícias do mar é geralmente um prato que rola na praia? Sim, que rola muito na praia e são com camarão, lula, peixe, grilhado, tudo bem sabroso. Olha, você que tá em casa, me desculpe, mas eu vou comer camarão. Vambora então? Vamos nessa então. Bem, já estamos na cozinha do sabor cubano, o Brian tá colocando as luvas ali, porque tem que ter cuidado, não é isso, Brian? Claro, a higiene dos alimentos. Isso é verdade. Brian, pra fazer esse prato especial, vamos precisar do quê? Vamos precisar de, primeiro que tudo, peixe. Que peixe? Fresco, um peixe fresco, me entende? É um peixe fresco, você me entende? Filete. Certo, o que mais? Camarão. Camarão. Camarão é muito diferente, né cara? Sim, limpo, fresco também. Lula. Lula, isso aqui é lula? Sim, lula. Que loucura, bicho, eu não conhecia lula, Zezinho Kennedy, Zezinho Kennedy, lula. O que mais? Limão. Limão. Uma cebola para ser um adreço. Uma cebola. E isso que nome tem aqui, culantro, é em espanhol. Cuentro, não é isso? Isso, isso. Não tem lá em Cuba, não? Sim, tem, mas o nome em português, eu não sei ler. Qual que é o nome lá? Culantro. Culantro. Aqui é cuentro, eu acho. Eu acho. O que é isso aqui? Alho. Alho. Sal. Sal. E também vamos condimentar com um pouco... Tá, é um segredinho aí. Sim. Então vamos colocar a mão na massa? Vamos preparar? Sim. Então vamos lá, olha fácil, você que está em casa, que quer preparar um prato desse é rapidinho, né? Rapidinho e fácil, como estamos ali. Se espreme o limão no peixe. Sim. É tipo marinar ele, é? Sim, claro. Tudo? Tudo, tudo. Lula, camarão e o peixe? Claro, tudo, tudo. Certo. É um prato rápido também, né? Bem rápido. Olha, uma coisa que me fascina na comida cubana é que é tudo muito rápido. Mistura tudo. Tudo, tudo misturado. Certo. Sal, apunto... Sabe o gosto, né? Hilara. Bré, muita coisa você foi fazendo assim na Torre e foi aprendendo na Torre ou não? Na Torre é na doida. Vou tentar fazer e se der certo, deu. Se não deu, não deu. Sim, sim, muitas vezes fazendo qualquer coisa assim vai experimentando. A cocina é um arte, tu me entende? Que tem que ir experimentando. Olha, eu costumo dizer o seguinte, quem toca violão, quem canta e quem domina a cozinha ganha muita mulher. Verdade ou mentira? Sim, 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 isso vai ser isso. Vamos aqui. Vou colocar o peixe. Peixe. Eu gosto bem passado, hein? Bem passado, então. Bem passado. Bem passado. Então, é bem passado, David. Pré, quanto tempo fica no fogo? Bom, o peixe tem que deixar um pouco mais de tempo, me entende? Certo. Sim, o peixe um pouco, em dependência do gosto, me entende? A ti e a mim, nós nos gusta mais passado, me entende? Mais crocante, tem que deixar mais tempo. O camarão, com 3, 4 minutos que eu deixo e chego em fogo, volta e volta, está pronto. E a lula, um pouquinho mais de tempo, 7 minutos, me entende? Porque é um produto que é baboso, me entende? Rapaz, eu acho o jeito que você fala bonito, cara. Sim? Uma história que ele fala tão rápido, que eu não entendo nada, meu irmão. Ai, é uma loucura demais. Bem, o nome do prato é Delícias do Mar. Eu vou preparar agora a salada. E olha só como eu sou bom na cozinha, hein? Olha aí. Uma obra de arte, cara. Já falei, meninas, que eu sou bom na cozinha. Delícias do Mar é o nome do prato. E como um passo de mágica, a gente aparece na mesa sentado para degustar esse prato maravilhoso, preparado pelo meu amigo Brian. Prato da Vida Mente pronto, está na mesa e olha só, meu Deus. Vamos dar água na boca só em olhar. Olha, você que está olhando, que está vendo agora essa imagem, deve estar louco, né? Louco demais. Louco demais. Brian, é o seguinte, posso começar a provar? Claro, meu irmão, claro. Arrasa com tudo. Arrasa com tudo? Agora, antes, Brian, onde fica o restaurante cubano? Descendo da farmácia Pague Menos, Aviário, Rua Bolívia, em Huitaça, em Esquina de Arrasa. A Esquina do Araújo com o Aviário estão dizendo aqui pra mim agora é o seguinte, é um restaurante que eu recomendo, tem os melhores pratos, é uma maravilha, o atendimento VIP, e eu estou ficando nervoso, tenho que provar. Claro. Porque você falou pra mim que tem que comer quente, não é isso? Quente, quente, tem que comer quente, nada de helado. Então vamos lá, vou provar, Brian. Uma delícia, cara, um sabor sem igual. Aí um produto de mal fresco, me entende? Para brindar-lhe a os maravilhosos clientes. Exatamente, é o seguinte, você pode vir com a noiva, com a amiga, com os amigos, e saborear esse prato que dá pra duas ou três pessoas, não é isso, Brian? Tem pra duas e pra quatro pessoas. Nossa, Brian, eu queria te agradecer. Vida longa pro sabor cubano. Vou vir outras vezes aqui. Tá, mano, sabe que eu sou VIP aqui. Ele disse que eu sou VIP aqui no restaurante. Olha, espero que você tenha curtido o gourmet dessa sexta-feira. Um beijo, um abraço, a gente se esbarra na night. Tchau, tchau, valeu. Olha, eu e os Zazinho Candy vão dar uma pausa, mas é rapidinho, dá tempo de ir no Instagram, curtir nossas fotos aqui, curtir as fotos... Dá um oi pra mim, não é isso? Dá um oi, curte a foto do Geração Gazeta e fica aqui com a gente que a gente já volta. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto